Bora, bora! Oxê! Caiu! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É, meu irmão! Coisas que a moto proporciona, ó! Olha que lugar, velho! Mais um lugar lindo, meu irmão! Olha isso! É bonito demais, velho! Dá-lhe, pulo! E aí, onde é que a gente vai botar as motos? Na balsinha, papai, pra atravessar! Olha a resenha! Barra do Manguapa! Olha a resenha lá! Ali já foi outra! Bora, bora! Tem um jumentinho ali! A maior resenha, velho! Olha a média! E aí, eu seguro! Tô gravando, vai! Tô dentro da água dele! Vai, pô! Vai, 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 vai! Um, dois, três e... Monstros! Tô dentro! Mais um dentro! Pega! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bora, bora, bora! Um, dois, três e... Vem! Um, dois, três e... Bora, pio! Monstros! É isso aí! Eu tô dando apoio moral aqui, galera! Vocês vão conseguir! É isso aí, é isso aí! Apoio moral é importante! Demais, pô! Eu tô com fé em vocês! Irmão! Pode confiar que isso vai dar muito certo! Vai descer agora, hein? Não tem nem risco! Nem perigo! Vai descer! Vai descer! Vai subir! Vai cair e rebolar! Vai descer! Isso aqui é confiável, pô! Não tem perigo nenhum, né? Mais outra! Não tem perigo nenhum! Não tem perigo nenhum! Amigo! A situação da lana dele! É, vinha! Ó a resenha! É bem seguro, galera! Por isso que os homens só vivem até os trinta anos! Ó a resenha! Ó a resenha! Não vai dar certo isso? Tem perigo? Tá segurando aí... solta aí, não, não, assim não segura aí agora não, pode deixar, pode deixar tira a mão, tira a mão só tem monstro, cabra agora o bicho tá feio, você bota só a fita é pega aí vai, deixa ela descer foi pau pra botar ei menino a gente tá ficando pra trás sai daí quando tiver um naufrago eu vou, você não vê a Nutella eita meu irmão pode crer que, eita porra eita meu irmão olha quando eu me mexo, quer que o barco faça ó, vixe mas virado, meu Deus do céu aí na frente está uma turma aqui tá a gente ali tá a outra turma e ali cadê a outra tá seguro demais pode ir que tá confiável é irmão, o barco deu uma pendida agora e o cara bate pino, viu caramba mas olha que lugar tem noção um passeio desse só aqui papai sabe como é o vlog o barco deu uma balançada a gente quase que vira mas chegamos mas chegamos foi o pavo doido chegamos, né ai que lindo coisa linda é galera aí chegamos e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.